Hora do telespectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43. O que você tá fazendo aí nesse feriado? O que você tá fazendo lá, Maniê? Mexendo o celular, né? É, o que você tá fazendo aí, Jairão? Pá! Que isso, Jairão? Comandando o melhor apresentador do Leste do Leste. Ah, esse é o Jairão. O que vocês estão fazendo aí? Manda foto pra mim, churrasco, aposto. Ah, tô no retiro da minha igreja. E você, Nicoméides? Que castigo você mereceu pra estar trabalhando no feriado? É benção, eu amo trabalhar. Tá aqui, ó. Oi, Nico, estou ligadinho no Balão Geraldo. Daqui a pouco eu irei trabalhar. Aí, ó. Viva o trabalhador brasileiro. Muito feliz porque Deus é maravilhoso com todos nós. E também por ter um emprego. Esse é o detalhe, né? Muita gente desempregada no país. Então, meu amigo, você que tá... Ah, mas meu patrão escalou logo no feriado. Ué, você vai ganhar a dobra? Ganha não, Maniê? Melhor parte. Feliz dia do trabalhador, Nico. Amém. Eu sou um legítimo trabalhador brasileiro. Você é, pra mim, o melhor trabalhador do Brasil. Não, é apresentador. Você é o melhor apresentador do Brasil. E sempre será nota mil. Rogério Silva São Raimundo. Ele é o timaço dele. É ele lá, ó. Eita, nós. Povo estiloso, rapaz, ó. Ó. Aí sim, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Leonardo de Patiga, Minas Gerais. Manda um abraço pro meu sogro, o senhor Manuel e minha sogra, Dona Maria da Glória. Você tá o quê? Você tá almoçando aí na casa deles? Ah, provavelmente. Estamos aqui no Barli Boeiro. Ligadinhos em vocês. Leonardo Gomes, um beijo pra você, pro seu sogro, pra sua sogra. Será que já serviram, Lamonier? Já, meio de meio. Já tá comendo, né? Já tá na hora do pudim, né? Próxima. Falando em pudim, quem foi que me desafiou? Olha só. Eu não gosto quando tem esses negócios jogados por cima, não. Você gosta, Lamonier? Você gosta, Jarão, quando tá assim, esses trem por cima, assim? Não. Não, eu, mas Jarão, nós não gostamos do negócio de chocolate em cima de bolo, não. Deixa eu ver se tá chamando nós. Se tiver chamando, nós já não vamos, não. Agora, se não tiver chamando, o bolo é seu, né? Deixa eu ver. É isso, se tiver chamando, o Jarão mandou você descascar. Descasca com a faca onde você jogou esse negócio aí e me dá a parte descascada pra nós. Dá até pra fazer outro, né? Deixa eu ver o que que é lá. Ah, é ela que chamou o mozão dela de mozão. Oi, Nico, beleza? Aqui é a Gilene e o mozão. Elias, do bairro Atalaia. Olha a broa aqui, de milho com goiabada. Rapaz. Que o mozão fez ontem à tarde. É ele, ela, ó. Ficou uma delícia, ele arrasa. Ainda lavou toda a louça. Isso é que é marido. Marido que lava louça? Igual quem? Você nem casado, você é, rapaz? Marido que lava louça, a esposa tem que conservar. Não deixa ele sair, não. Porque essa espécie tá em extinção. É, marido que lava louça. É. Você lava, Jarão, louça? Próxima mensagem, ele pediu. Estamos ligadinho no VG. Boa tarde, Nico. Aqui é a Liana de Patinga e Minas Gerais. O cara não quis falar se lava louça, não. Estamos ligados no VG. Manda um abraço pra Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Minha filha e pro meu esposo, José Ferreira. Um beijo pra você, Liana e Patinga e Patinga. Obrigado pela audiência, viu? É coisa da Gisele Ferreira e do Rod. Estão arrebentando lá. Nico, oi. Orgulho demais dessa hipatinguense aí. Lara Guidine foi campeã mineira. Sub-11 na categoria meio médio no sábado em BH. Hein? Sub-11. Ô, gente, eu conheci uma criancinha lá em Caratinga. Deve ter oito, nove anos. Campeão no negócio de jiu-jitsu. Ele subiu no sofá, passou atrás de mim assim, Jarão. Fez a demonstração de um golpe aqui. Mas morreu o pai dele. Ele que me ensinou a colocar o queixo assim, travar a mão dele. O menino, demonstração. O menino quase acabou com o meu ar, rapaz. É, já tem tempo isso. Sobrevivi. Próxima. Boa tarde, Nico. Quero te parabenizar pelo programa. E eu quero te agradecer. Muito obrigado. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado essas duas bênçãos na minha vida. Amo vocês. Elaine Cristina e minha filhota, Ágata Cristina. O Anderson Fernandes, Iguaçu e Patinga. Tamo junto. Ele diz, balança, balança. Tamo junto. Próxima. Essa é a última. O trabalhador Jário diz, boa tarde, Nico. Você anota mil. Manda um abraço pra mim. Ana Hilton de Laginha, Minas Gerais. Ana Hilton. Never. Forever and never. É.